Olá turminha, tudo bem? Aulinha de português na página 29 Eu vou ler para vocês um poeminha, ele chama Pedido de um Turista Eu quero porque quero um belo horizonte, um porto alegre, uma ilha bela, uma praia dos coqueiros Um bom jardim, um monte aprazigo, uma campina grande, um ribeirão bonito, uma boa esperança e um bom sucesso Nesse poema, tudo que a tia leu, nome de cidade Tem algumas cidades aqui que eu já fui, tá? E é muito legal Quando a gente passeia em outras cidades que a gente não conhece Nós somos turistas, tá? Nós vamos conhecer cidades novas Então vocês vão conversar com a pai, com a mamãe, sobre o que é turista, o que o turista faz nas cidades, tá? E aqui embaixo, nesse espaço, você vai registrar Se você fosse um turista na sua cidade, o que você gostaria de fazer? Aonde você queria conhecer? Aí você vai registrar aqui, tirar uma foto e mandar pra gente Porque a gente quer saber também, você como turista, como seria? Um beijo, até a próxima aula